Com vocês, a Turma da Alegria! Essa competição trouxe muitos sorrisos pra plateia. Por outro lado... A gente veio trazer os doces, né? Eu vi que vocês também mandaram café. Era o mínimo que a gente podia fazer. Claro. E café sempre preza pela honestidade dos seus funcionários. Você saiu porque quis. Nesta sexta, nove e meia da noite. E a grande campeã foi... Não perca as emoções de... Carinha de Anjo.